E aí, você acabou de adquirir um Android TV e está com problema de como parear o controle na TV e não sabe como fazer? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como parear esse carinha aqui na sua TV. Tá interessado? Quer saber? Então vem comigo! Salve, rapaziada! Beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, rapaziada, sem muita enrolação, vamos aprender agora mesmo como parear o controle aí na TV. É bem fácil, rápido e prático. Então acompanha, vem comigo. Então, rapaziada, já estou aqui no Android TV e é bem simples, tá? Bem simples mesmo. O que você precisa fazer? Eu estou utilizando o modo infravermelho do controle, ó. Tá vendo, ó? Que a luzinha vermelha tá acendendo. Então, esse é o modo infravermelho do controle, tá? Eu consigo estar utilizando ele diretamente assim, ó. Entendeu? Ah, Rubem, mas meu controle não tá funcionando. O que é que tá acontecendo? Troque as pilhas. A pilha que vem nesse controle é um lixo, tá? Troque. Botões alcalinas muito melhores aí que vai estar solucionando o seu problema, tá certo? Então, estou utilizando aqui o modo infravermelho até então do controle. Para poder eu utilizar o modo Bluetooth para fazer o comando de voz funcionar, você aperta aqui no comando de voz, você aperta assim, e vai aparecer a instrução, ou seja, está ensinando você como fazer o pareamento de jeito certo. Você tem que apertar OK e voltar ao mesmo tempo. Lembrando, para você fazer isso, você tem que apertar e segurar. Apertou e segurou. E já está pareando o controle ali na TV, ó. Aparece o controle? Já estão pareados agora. Ou seja, já está pareada aí, entendeu? Agora eu posso estar utilizando o modo do comando de voz. Ah, rapaziada, eu vou deixar um bônus aqui para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó, nas configurações da sua TV, você vem aqui, ó, controle remoto e acessório. Você vai clicar aqui, ó, TCL, enfim, nesse controle, tá? Você clica nele e vai mostrar a porcentagem da bateria, tá? Geralmente, alguns controles, quando chega nessa porcentagem, já começa a apresentar defeito. Geralmente, o defeito é para desligar e ligar a TV, tá certo? Então, eu recomendo vocês estarem trocando por peias alcalinas novas e boas, tá certo? Então, é isso. E aí, viu como é fácil? Viu como é simples, rapaziada? Não tem nada de difícil. Lembrando que essa foi uma atualização do vídeo passado, tá? Não tem nada de difícil mesmo, tá? Porque, como com todas as atualizações que teve na TV, ou seja, ela ficou mais aprimorada, ficou mais bonita. Então, por que não atualizar o vídeo, né? Então, rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. É nóis! E aí, eu vou deixar o vídeo.